É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com umas pedras imóveis na praia eu fico ao teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem daquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu tá aí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal De fazer tudo igual E eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Da loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com a lucidez Misturada com a lucidez Misturada com a lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza 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 Eu vou ficar Se eu te amo e tu me amas Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana O amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas Se eu te amo e tu me amas E outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar Infinita é tua beleza Como podes ficar presa Que nem santa no altar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo tudo enfim Mas compreendi Que além de dois existem mais O amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro mas eu vou te libertar O que que eu quero O que que eu quero Se eu te privo Do que o mais veneno Que a beleza de deitar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo tudo enfim Mas compreendi Que além de dois existem mais O amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro mas eu vou te libertar O que que eu quero O que que eu quero Se eu te privo Do que eu mais veneno Que a beleza de deitar Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha Opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quero dizer Agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã me tem o amor E tem o amor E tem o horror E faço amor Eu sou o ator É chato chegar A um objetivo no instante Eu quero viver Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã me tem o amor E tem o amor E tem o horror E faço amor Eu sou o ator Eu vou lhes dizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha Opinião formada sobre tudo Opinião formada sobre tudo Você tão calada E eu com medo de falar Já nem sei se é hora De partir ou de chegar Onde eu passo agora Não consigo te encontrar Ou você já esteve aqui Ou nunca vai estar Tudo já passou O trem passou O barco vai Isso é tão estranho Que eu nem sei Como explicar Diga meu amor Pois não consigo escolher Apagar as luzes Ficar perto de você Ou aproveitar A solidão do amanhecer Pra ver Pra ver tudo aquilo Que eu tenho que saber Que eu tenho que saber